Fiscaliza, eu fui designada para conduzir os trabalhos de hoje, então vamos iniciar. A número regimental, estamos com a presença da deputada Beatriz Serqueira presencialmente, dos deputados Carlos Pimenta, Mauro Tramonte e Dalmo Ribeiro virtualmente conosco. E também com o deputado presente aqui no auditório, Roberto Andrade. Declaro aberta a primeira reunião conjunta das Comissões de Desenvolvimento Econômico, de Cultura, e Extraordinária de Turismo e Gastronomia da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião conjunta das comissões. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo no âmbito do Assembleia Fiscaliza, considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio, e a discutir e votar proposições da comissão. A presidência registra e agradece a presença do Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo. E também registramos a presença aqui conosco, no auditório José de Alencar, da secretária de junta da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Milena Andrade Pedrosa, do subsecretário de Cultura, Igor Arci Gomes, também da subsecretária de Estado de Turismo, de Gislaine, da Silva Souza, também da Funarte, Renata Maria Santos, chefe de gabinete, Maristela Rangel Pinto, da Secretaria de Estado da Cultura, e também assessora de parcerias da Secretaria de Estado da Cultura, Dagmar de Souza Corrêa. Agradecemos a presença de toda a equipe aqui da Secretaria de Estado da Cultura. A presidência, tendo em vista a organização dos trabalhos, comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos desta reunião obedecerão as seguintes normas e procedimentos. O secretário de Estado de Cultura e Turismo, senhor Leônidas Oliveira, disporá de até 20 minutos para a sua exposição, prorrogáveis por mais 20 minutos. Todas as atividades da Assembleia têm tido uma flexibilidade de tempo, e nós conduziremos da mesma forma que os demais colegas nas atividades anteriores aqui da Assembleia Fiscaliza. Na sequência, será concedida a palavra às deputadas e aos deputados, então as inscrições para tanto já estão abertas. Após, cada deputado fará uma interpelação pelo prazo de três minutos, é claro que também flexível, em função da importância da Assembleia e da nossa participação, após cada interpelação, a autoridade estadual disporá de cinco minutos para respondê-la. Após a resposta da autoridade estadual, o deputado que o interpelou disporá de dois minutos para as suas considerações finais. Conosco também o deputado Guilherme da Cunha, presencialmente aqui no auditório. Passo a palavra, já registrei todo mundo, passo a palavra para o excelentíssimo senhor Leônidas Oliveira, secretário de Estado de Cultura e Turismo, que disporá de até 20 minutos para a sua exposição, prorrogáveis por mais 10 minutos. Bom dia, secretário. Bem-vindo com a palavra para as suas considerações. Bom dia, deputada Beatriz. Saúdo aos deputados Guilherme da Cunha, Dalmo Ribeiro, que estão online, deputado Carlos Pimenta, deputado Mauro Tramonte, deputado Roberto Andrade. E a apresentação, eu acho que vou ficar... Bom dia a todas e a todos, a minha equipe, muito obrigado pela presença, a todos que nos ouvem. Bem, balanço aí desses seis meses do ano de 2022, pode passar. O valor, o recurso empenhado na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, nós falamos da secretaria, estamos nos referindo a um sistema estadual de cultura, somos quatro vinculadas, e a secretaria em si, no valor de 153,4 milhões de reais. Podem passar. O turismo, na geração de emprego e renda, que é a meta primordial, principal, que nós temos na secretaria e os nossos projetos, todos eles visam ao incremento da atividade turística, atividade da economia criativa e da cultura em si, na geração de emprego e renda. Nós, pode passar, nós criamos... Pode passar. Foi criado 81% da meta alcançada. Quando nós lançamos o Reviva Turismo, nós tínhamos uma meta de chegarmos a 100 mil empregos. Conseguimos, até agora, cumprir 81% dessa meta, o que significa que criamos 81 mil empregos em todo o Estado de Minas Gerais. Os objetivos do Reviva Turismo é posicionar Minas Gerais como um dos principais destinos de Minas Gerais. E, no ano passado, o Estado de Minas Gerais cresceu, historicamente, pela primeira vez, o dobro da média nacional na atividade turística. Lembrando que esse turismo que temos aqui é um turismo eminentemente cultural. Nós somos o Estado da federação com o maior número de turismo, o maior rol de turismo cultural do país. Segundo dados do IBGE, eu peço para voltar o slide, segundo dados do IBGE, nós tivemos também, nesse ano, até o mês de junho, um crescimento. Nós crescemos mais do que a região sul, região sudeste, a região centro-oeste, e só perdemos hoje no crescimento, no desenvolvimento econômico, da economia criativa e do turismo para o Ceará. Ou seja, posicionamos já Minas Gerais, a meta está alcançada, entre o principal, hoje, o principal destino do Estado de Minas Gerais no país. Pode passar? Nós tivemos um aumento de 42% do aumento de pousas e decolagens, isso é muito importante porque se refere a antes da pandemia, 55% do crescimento de passageiros nos aeroportos, de janeiro a abril de 2022, ao mesmo período de 2021, 81,8% do crescimento do fluxo de passageiros na rodoviária de Belo Horizonte, 52% da taxa de ocupação hoteleira, crescimento de 23% em relação a 2021. Eu quero fazer um parênteses nesse crescimento hoteleiro, porque nós estamos em Belo Horizonte mais ou menos com 50%, mas o interior nos destinos turísticos chegando a 90% a 100% nos finais de semana e, sobretudo, nos feriados. Uma ocupação quase que 100%. 61,3% é a taxa de ocupação, desculpe, é o aumento da receita nominal das atividades turísticas, sendo Minas Gerais o Estado que mais cresceu no país, como eu disse. 11,145, recorde de inscritos no cadastro. Isso é muito importante, porque nós fazemos reuniões aqui onde trazemos os gestores de cultura e turismo e recebemos, no último, por exemplo, inscrições em mais de 2.600 cursos em três dias, inscrições nos cursos que a secretaria oferece, chegando a 700 municípios presentes em Belo Horizonte. é importantíssimo destacar que o cadastro ou mapa do turismo nacional tem uma série de requisitos para a qualificação desse turismo, ou seja, dispor de uma infraestrutura hoteleira, dispor de conselho, e hoje nós somos o Estado no país com o maior número 574 municípios inscritos no mapa do turismo brasileiro. Ou seja, um ganho muito grande das IGRs, um ganho muito grande para os circuitos turísticos, são eles que fazem as políticas, e, obviamente, com seus municípios. 71 empresas estão habilitadas e 207 roteiros cadastrados no Minas recebem. O Estado tem o maior número de municípios no mapa do turismo, pode passar. Implantação da rede integrada de proteção ao turismo. Nós fizemos um convênio com a PM. O Estado de Minas tem a segurança, pelo segundo ano consecutivo, é o Estado mais seguro do país. Nós resolvemos, então, usar dessa realidade da segurança no país, também implantando e em uma parceria, e já fizemos em Monte Verde, Ouro Preto e Poços de Caldas. Sendo que, para Monte Verde e Poços de Caldas, e, recentemente, Capitólio e Bitipoca, nós colocamos à disposição da polícia viaturas para incrementar a proteção, sobretudo, ao turismo. E, ultimamente, foram, na semana passada, São João Batista do Glória, Capitólio e São José da Barra, que teve um problema muito grave no início do ano com a tragédia, e nós estamos aí com um projeto com eles de Reviva Capitólio. Pode passar? Os investimentos. 16 projetos de tal Reviva, em execução, foram investimentos de 2,9 milhões. Eu quero lembrar que o governo de Minas, no ano passado, descolocou 10 milhões de reais, e havia mais de 10 anos que não se colocavam recursos para as IGRs, para o trade, para o convention, para as IGRs até que sim, mas para o convention, é a primeira vez, e não estavam preparados, e sobrou 7,1 milhões de reais, por conta de documentação, enfim. 35,2 milhões de retorno, conforme a pesquisa da Fundação João Pinheiro. Para cada real investido em promoção, o retorno é 17,6 para a economia. Pode passar? Lançamento do novo edital. Nós lançamos ontem o edital Reviva, o edital Minas para Minas, Minas para o Mundo, 5 milhões de reais, que vai beneficiar 42 projetos. Esses projetos poderão tirar fotos, imagens, vídeos, preparar o seu destino e, sobretudo, colocar a comercialização e a promoção nas redes sociais e meios de comunicação, de forma a continuarmos essa curva ascendente e na dianteira do país no crescimento do turismo. Pode passar? Participamos de feiras como a WTM Latinoamérica em São Paulo, com o stand próprio, e os municípios foram, vários municípios, seis rodadas de roadshow em Ribeirão Preto, São Paulo, Maio, Curitiba, Brasil e Belo Horizonte no mês de junho. Fomos convidados pelo governo alemão e também pagos pelo governo alemão. A passagem, nós somos 16 gestores do Estado de Minas Gerais para a feira de Frankfurt, que aconteceu agora em maio de 2022. Nós fizemos, essa equipe de pessoas, 144 agendas pela Delegação Mineira. Salão do Turismo da Abave, em Minas Gerais, 150 atendimentos no stand. Nós estivemos também presentes com o stand na Abave. Pode passar? Interatividade e canais de comunicação, 1,1 milhão de acessos nos portais, 181 mil acessos no blog. A Cozinha Mineira, quase 800 pratos típicos cadastrados no portal, 30 roteiros de apoio na criação do selo Cozinha Mineira. Cozinha Essa, que é candidata a Patrimônio Histórico do Estado de Minas Gerais, pelo IEFA. Pesquisa de demanda turística sobre o perfil de visitantes em Minas Gerais serão aplicados, isso nós estamos aí começando, 12 mil formulários ao todo, com 52 municípios, com início em julho. Ou seja, já iniciamos amanhã, nós iniciamos amanhã, no valor de R$ 488.790. É muito importante pesquisar novamente o perfil do turista e, sobretudo, saber o ticket médio. Nós temos conta que, no ano passado, foram quase R$ 20 bilhões na economia colocados pelo turismo, mas num ticket de R$ 105. De 2016, obviamente, as pessoas hoje que vêm a Minas gastam mais do que R$ 105. É preciso atualizar, e essa pesquisa vai dar esse panorama. Pode passar? O lançamento da Via Liberdade, que é essa grande rota turística, esse produto em comemoração bicentenar da Independência, a rota vem do Rio de Janeiro até Brasília, ela possui nove patrimônios da humanidade, 24 parques, quase 200 cidades, das quais quase 100 são protegidas ou pelo Instituto Patrimônio Histórico Nacional, IFAM, ou pelo IEFA, tornando-se a maior rota cultural do país. Vender produtos, organizar o Estado e oferecer produtos novos é muito importante para que nós possamos qualificar o nosso turismo, oferecer produtos específicos. E essa rota possui ainda uma beleza que vai desde a Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, ou o mar, até o Cerrado de Guimarães Rosa, depois chegando em Brasília, e capaz, na tendência que nós temos agora nas pesquisas recentes, de fornecer experiência e um turismo de proximidade que você pode fazer de carro. Nós temos uma exposição, já raiou a liberdade, os hinos do Brasil, no bicentenário também, os originais das partituras dos hinos. Enfim, uma feira que nós fizemos na Via Liberdade, com participação de 19 instâncias de governança regionais, que são as nossas IGRs. Pode passar? Um investimento de aproximadamente 9 milhões, firmados em parcerias. 1,3 milhão do edital Minas para Minas, Minas para o Mundo, um para a Via Liberdade, um milhão do edital Via Liberdade, desculpe, do FEC, do Fundo Estadual de Cultura, ou seja, somando 2,3 milhões para investimento na Via, aproximadamente 4,2 milhões, serão investidos pelo sistema FEComércio, Sesc e Senac, que são nossos parceiros e também a empresa de comunicação. Criação do portal Via Liberdade, com cadastro de mais de 300 eventos, esse cadastramento da BR-040, desses municípios, ele é mutante, mas hoje nós temos cadastrado, por exemplo, para o mês de julho, 300 eventos. É muito importante isso, porque o turista vem e sabe quando vir e o que fazer, e o que as cidades terão para oferecer. Realização do seminário Via Liberdade em Juiz de Fora, que reuniu 250 pessoas, representando 20 cidades mineiras da Via Liberdade. Pode passar? A capacitação, três cursos de EAD para o turismo, operacionalização da Plataforma Integrada de Turismo, certificação de três entidades participantes do Observatório do Turismo, dois projetos de inovação para o turismo e parceria com o Programa de Aceleração da Secretaria de Desenvolvimento. Pode passar? O Semestre Turístico Minas Gerais, que é um projeto muito interessante, muito importante, é pioneiro, ele tem 25 anos, e nós repassamos para os municípios, no primeiro quadrimestre de 2022, R$ 4.686.396. Pode passar? O Decentra Cultura. O Fundo Estadual de Cultura, de janeiro a maio, nós disponibilizamos R$ 8,6 milhões para 115 projetos, mais R$ 3,4 milhões para 338 projetos, é o fim do passivo, ou seja, pagando o que a gente devia. O Exib Minas foram R$ 2,6 milhões para 40 projetos já aprovados, calhas e telhados, muito importante no projeto Restaura Minas, R$ 5 milhões para 25 projetos em fase de aprovação. Nós estamos com uma política de proteção do patrimônio histórico muito importante, além do ICMS, nós temos usado o FEC, por exemplo, para, sobretudo, nos prepararmos para as chuvas que porventura venham, que não nos peguem despreparados. Então, arrumar as calhas e os telhados dos casarões e das igrejas é o primeiro passo para essa estabilização do patrimônio histórico. O Via Liberdade, R$ 1 milhão para 50 projetos em fase de seleção e o pagamento de passivo também de R$ 3,4 milhões para 338 projetos aprovados, é o Fundo Estadual de Cultura. Pode passar? Enquanto setoriais de arte e cultura, com 148 participantes do segmento de teatro, moda, design, dança e artes visuais, são as conversas que a subsecretaria, o Igor, tem com o setor. Museus, arquivos e biblioteca, nós entregamos a restauração do Arquivo Público Mineiro em maio de 2022, com 800 mil de investimentos. É uma reforma pequena, mas que colocou, modernizou várias alas e setores do nosso Arquivo Público. Uma reforma em andamento no valor de R$ 2 milhões, numa emenda parlamentar, que a biblioteca está fechada há cinco anos, o anexo da biblioteca, e esses R$ 2 milhões vai possibilitar, nós começamos em fevereiro, a obra vai possibilitar que, em breve, nós possamos abrir a biblioteca novamente ao público. A previsão é dezembro de 2022. Retorno do carro à biblioteca, em março, com 336 atendimentos. Digitalização dos arquivos de Minas Gerais, realização do Seminário Internacional sobre a preservação de acervos de arquitetura e urbanismo. É muito importante isso. Nós abrimos uma frente no Arquivo Público para protegermos e guardarmos a salvaguarda dos arquivos arquitetônicos e paisagísticos. Isso é muito importante para a restauração do patrimônio histórico, termos esses acervos. Quando nós restauramos, nós recorremos a fotos e às plantas originais. Pode passar? Noite Mineira de Museus, 64 eventos inscritos para a sua primeira edição em 57 instituições, entre museus e bibliotecas, em 41 municípios de todas as regiões do Estado de Minas Gerais. Pode passar? O Circuito Liberdade. Nós tivemos o Festival Bralux, a Troca da Guarda, que voltou agora em todo o primeiro domingo do mês, com a Polícia Militar de Minas Gerais. 684 atividades foram realizadas, entre virtuais e presenciais, Semana de Moda e Mineridade, Campanha de Prevenção do Glaucoma, Maio Verde, que nós iluminamos os prédios em parceria com a sociedade civil. Pode passar? Palácio das Mangabeiras foi inaugurado. Ele se transformou também, nesse semestre, em um espaço aberto ao público, um espaço, um centro cultural, e, sobretudo, os seus jardins, onde há, nesse momento, a exposição dos 100 anos de Amilcar de Castro. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais foram 19 concertos, 26 mil pessoas, 15.500 visualizações, realização do 13º Laboratório de Regência, o especial 200 anos da Independência, gravação das obras dos imperadores do país, Dom Pedro I, a Academia Filarmônica, voltada à profissionalização de músicos, os três concertos da série Juventude, dedicados às famílias, 11ª edição do Festival Tinta Fresca, obras inéditas de compositórios brasileiros. Pode passar. A empresa mineira de comunicação está fazendo um grande trabalho, o Digitaliza Minas, o início da instalação dos equipamentos já está em 332 municípios, ou seja, isso significa que, hoje, ainda não tínhamos 200 municípios onde a Rede Minas chegava, hoje nós temos mais 332 e vamos chegar até o final do ano em 853 municípios, é o maior investimento histórico na Rede Minas, somando o valor de 230 milhões de reais. O lançamento da plataforma de streaming da MC Play, de 600 mil foi um investimento, e essa plataforma possibilitará levar o audiovisual, o cinema em Minas Gerais para o mundo, uma vez que ela é digital, capacitação do audiovisual de gestores municipais do programa Cidade de Cinema. Pode passar. 281 projetos concluídos para retransmissão do sinal de TV, termo de cooperação técnica com o Ministério Público, para promover projetos educativos, sobretudo no que diz respeito ao patrimônio, o Gerais mais Minas, que está chegando a 300 municípios onde a Rede Minas foi, captando imagens da cultura local e é passada constantemente na sua grade. O Se Liga na Educação, a TV Educativa, que é um projeto agora que vai levar a educação com todo o Estado, com investimento de 18 milhões por ano, em parceria com a CE. Na pandemia, a Rede Minas fez esse papel de funcionar como escola virtual, sobretudo nas manhãs, para os alunos. E esse projeto nós decidimos continuar. Pode passar. O Instituto do Patrimônio Histórico, nós tivemos o acautelamento da Serra do Curral, a proteção provisória da Serra do Curral. Quero salientar que esse acautelamento, essa medida cautelar, impede a mineração na Serra. Obviamente, o Instituto não caça licenças, não temos esse poder, no entanto, qualquer intervenção nova na Serra tem que passar pelo IEFA e, consequentemente, pelo seu Conselho de Patrimônio. Medida, acordo firmado com o Ministério Público, que define o prazo de 30 de agosto para que os municípios envolvidos, Nova Lima, Sabará e Belo Horizonte apresentem a conclusão de seus estudos para tombamento. Quero ressaltar que nós temos agora, já marcando o IEFA, as audiências públicas, que é a última fase, as reuniões com os municípios já estão adiantadas. E, após conclusão, até o dia 30 de agosto, nós vamos levar ao Instituto do Patrimônio Histórico o tombamento, ou o perímetro de tombamento, e, com as suas diretrizes, nós usamos o perímetro de tombamento global, feito pela Praxis, a consultora, e foi acautelado o perímetro total da Serra do Corral. Pode passar? 46 milhões para 823 projetos por meio do programa ICMS Patrimônio Cultural, dados até abril. Neste ano serão atendidos 835 municípios. O Instituto do Patrimônio Histórico, este ano, tem uma participação recorde de municípios e, já prevendo para o próximo ano, o repasse de 140 milhões de reais do ICMS Cultural para os municípios mineiros cuidarem do seu patrimônio cultural, material e imaterial. 835, nós estamos quase chegando à totalidade dos 853 municípios. A afro-mineiridade, nós lançamos o projeto e já está aberto o cadastramento das comunidades quilombolas no contexto urbano de Minas Gerais, como patrimônio imaterial, isso foi em abril, o Seminário para o Mapeamento de Povos e Comunidades de Terreiro de Minas, em maio. Uma semana que nós fizemos o cadastramento aberto, já temos 83 terreiros inscritos. Isso é muito importante, porque, quando veio a lei de Blanc, que nos pegou muito desprevenido, nós não conseguimos repassar o que o Conselho Estadual de Cultura previu para os povos e comunidades tradicionais, porque, simplesmente, nós não tínhamos cadastramento, nós não tínhamos nenhum tipo, nenhum mecanismo de proteção desses povos. O Seminário do Registro Estadual dos Conreinados e Congados como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais também está muito avançado. Evolução dos municípios pontuários em semestre cultural, nós podemos ver que, este ano, 2022, nós chegamos a 814, pode passar. Rodada de patrimônio cultural em Bom Despacho, Oficina de Formação e Capacitação do Patrimônio Cultural, Termo de Parceria do IEF e a APA, para a Fazenda Boa Esperança, que está reaberta, visitação do Palácio da Liberdade, que agora passa para a Secretaria de Estado, mas com a gestão do IEF, também funciona de terça a domingo. O Programa Educativo Fazenda Boa Esperança, que atendeu, ainda sem abrir, 342 atendimentos virtuais, e abrimos a exposição de documentários dos moradores locais. Instalação de equipamentos de segurança quanto intrusão, ou seja, alarmes de segurança em 44 bens tombados pelo Estado de Minas Gerais, oito bens acervos culturais conservados ou restaurados pelo Instituto. Pode passar. A Fundação Clóvis Salgado foram 183 mil pessoas impactadas, 6,3 mil atividades artísticas, eu acho isso um número muito expressivo para a nossa Fundação, 111 mil pessoas participaram das atividades presenciais no Palácio das Artes, isso mostra um retorno da atividade presencial, o Palácio das Artes funciona muito como medidor disso em Minas Gerais, 2,3 milhões de pessoas foram alcançadas pela divulgação na plataforma do Palácio em sua companhia, que nasceu na pandemia, e nós continuaremos com o projeto. A captação da Fundação Clóvis Salgado tem, com série histórica, 2018, 2 milhões, 2019, 5 milhões, 2020, 5,300, 2021, chegamos ao recorde de 14,802 milhões alcançados, e, em 2022, 6.220 milhões já captados. Fundação Clóvis Salgado, a ópera Lejadinho, que foi um espetáculo com estreia mundial, nós pretendemos que ela vá a outras cidades, teve uma temporada no Palácio das Artes a preços populares e tivemos um público de 7.400 pessoas, investimento de 2,1 milhões. 267 alunos matriculados, 14 cursos complementares, 8,8 mil pessoas participaram das atividades de formação da Fundação Clóvis Salgado, 811 menções à Fundação Clóvis Salgado em TVs, rádios, retomada da série Concertos no Parque, que foi muito bonita, com duas apresentações da Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes, em maio e junho, no Parque Municipal de Belo Horizonte. Secult nos Municípios. Esse programa leva assistência técnica aos municípios de Minas Gerais. Nós, até maio, fomos a 228 municípios, a equipe toda, os seus departamentos e as suas vinculadas. Pode passar? Dois encontros da rede de gestores municipais. Nós trouxemos um total de 3.800 participantes. Isso mostra uma... Ir ao município e trazer os municípios para Belo Horizonte tem sido uma experiência muito enriquecedora. Muitos municípios não tinham contato com a secretaria, muitos municípios, como, por exemplo, o governador Valadares, nunca havia recebido ninguém da Secretaria de Estado de Cultura em governador Valadares. Isso eu posso dizer que, em 90% dos municípios que nós vamos, é a realidade. Pode passar? FAOP, em mais seis municípios. A Fundação de Arte de Ouro Preto existia somente em Ouro Preto, e hoje ela está em 25 municípios, restaurando o patrimônio histórico, levando formação em artes, e nesses 25 municípios no total, mas, esse semestre, foram mais cinco municípios onde a FAOP está presente, lembrando que a primeira inauguração que fizemos foi em Paracatu. Pode passar? Núcleo de Artes e Ofícios, então, está atendendo 52 cidades, as vagas são gratuitas, há vários projetos, e levar Ouro Preto, e, sobretudo, a restauração e a formação e a qualificação técnica, é importantíssimo, e, a longo prazo, tende a diminuir o valor dos projetos e da execução da restauração em Minas Gerais. Pode passar? Minas para Minas, Minas para o Mundo, nós levaremos, em setembro, no dia 7 de setembro, com o patrocínio das empresas privadas, a Orquestra Filarmônica, no dia 7 de setembro, em Portugal, depois Coimbra, o Porto, e, junto com isso, faremos roadshow, ações de marketing da cozinha mineira, do destino Minas Gerais, da nossa cultura, fazendo essa transversalidade da cultura e o turismo, e o Circuito Metrópole da Mineiridade, que também, com os municípios da região metropolitana, nós vamos fazer agora uma grande ação no mês de agosto. Implantação da Pinacoteca, Semig, a Pinacoteca é um sonho antigo, ela nasceu, a ideia, em 1926, e a Semig adotou o Prédio Verde, lá vai funcionar o IEFA, a Pinacoteca e o Centro de Patrimônio Cultural. Serão o primeiro andar para o Centro de Patrimônio, dois andares subsequentes para a Pinacoteca, o IEFA lá, e a cobertura, um lugar para todos. São esses dois novos equipamentos, ou três, mas nós chamamos de Centro de Patrimônio Cultural Semig, que será instalado e a reforma começa agora, patrocínio do BNDES e Semig. Acabou. Obrigada, secretário, pelas suas contribuições. Vamos ver a organização aqui das nossas inscrições para iniciarmos aqui as atividades com os parlamentares. A senhora é a primeira. Então está bem. Bem, secretário, eu vou começar fazendo os questionamentos. Os meus questionamentos, com a sua presença, não são novos. Eu sempre abordo o mesmo assunto e vou continuar abordando o mesmo assunto, que é a nossa Serra do Curral. Inclusive, está aí na sua apresentação. Eu tenho, inicialmente, três questionamentos. O primeiro deles, eu vi ali, o senhor trouxe o projeto da Afro-Mineiridade. Então eu me lembrei que a comunidade quilombola, Mango, Zungo, está na área de influência do empreendimento minerário na Serra do Curral. Então eu questionaria se não foi uma preocupação do governo do Estado a consulta prévia, livre e informada a essa comunidade em relação ao empreendimento minerário que hoje está autorizado o licenciamento para sua instalação. Há, inclusive, uma nova ação do Ministério Público Federal pedindo a imediata suspensão das licenças já concedidas à mineradora porque não aconteceu a consulta prévia, livre e informada. Então essa é a minha primeira questão. A segunda questão, eu gostaria que o senhor fosse mais objetivo num cronograma para o tombamento. Porque eu estou aqui com o aditivo dos prazos que foram pactuados com o Ministério Público, é o segundo aditamento do termo de compromisso, e esse aditamento não diz que o prazo de 30 de agosto é para os municípios enviarem as suas contribuições conforme o senhor apresentou aqui no seu PowerPoint. A cláusula quinta está dizendo o compromissário, o compromissário que é... Vou pegar direitinho aqui. O compromissário que é o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, ele obriga-se ainda a encaminhar o processo administrativo, incluindo o processo para o tombamento da Serra do Curral consolidado, com suas eventuais complementações ao conselheiro relator, para apreciação e inclusão na pauta do Conep, a ser realizada até o dia 30 de agosto de 2022. Então, o prazo de 30 de agosto não é para o município enviar contribuição, é para que todo esse processo escrito aqui já esteja sendo feito e a ser realizado até 30 de agosto de 2022. Então, não é prazo para o município. Mas eu gostaria que, além dessa questão, o senhor nos descrevesse aí todo o cronograma. Nós estamos em junho, temos aí o quê? Pouco... Não chegam dois meses? Ou seja, dois meses para que tudo isso seja feito e a inclusão na pauta do Conep para a votação até 30 de agosto de 2022. Então, qual é o cronograma daquilo que falta ser feito, não foi feito, para que isso tudo seja feito dentro desse prazo? Então, eu queria, de forma mais detalhada, qual é o cronograma. E o terceiro ponto, eu perguntaria, o senhor acabou de dizer, a serra está protegida, tem um decreto do governador, depois tem uma portaria do IEFA. Eu perguntaria, então, se, diante dessa sua afirmação de que a serra está protegida, a Tamisa foi notificada para não iniciar a instalação, cujo licenciamento para tal já foi votado na Câmara Minerária do Copan. E a GUT? Acabei de verificar. A mineradora GUT continua minerando, enquanto nós estamos aqui, nesse Assembleia Fiscaliza. Como é que a serra está protegida se a mineradora GUT continua operando, enquanto nós estamos aqui, nesta quinta-feira, 30 de junho, às 9 horas e 48 minutos? Então, são esses os meus questionamentos iniciais. Bom dia, novamente, deputada Beatriz. O mango foi enviado ao Ministério Público em notificação pelo Instituto e foi enviada também à SEMAD, o que originou, com base nesses documentos, inclusive o processo em curso. Quanto ao cronograma do tombamento, fizemos o acautelamento. Agora, nesse mês, esperamos que nesse mês, porque nós temos o prazo até dia 30 de agosto, nós vamos levar o perímetro, o processo de tombamento para o Conselho Estadual de Patrimônio Histórico, para que ele avalie o tombamento. E vamos fazer três audiências públicas, que ouvir os municípios, se isso foi uma queixa, uma ação, é claro que só há uma ação, o Nova Lima, por exemplo, não ganhou essa ação ainda, ela está sendo avaliada, mas vamos fazer três audiências públicas, que estão sendo marcadas pelo Instituto, mais rápido, e vamos levar para a definição do conselho e do tombamento da Serra do Curral, e acreditamos que teremos êxito. Até o dia 30 de agosto é o prazo que nós temos para levar, e nós levaremos antes disso, obviamente. Esse é o cronograma que nós vamos fazer. Com relação à TAMISA, sim, inclusive a CEMAD não emitirá nova licença, tinha licença agora, uma autorização de supressão de vegetação, ela não vai ser enviada, e a TAMISA foi notificada. Com relação às licenças, das minerações que já estão ocorrendo, novas intervenções, a GUT, por exemplo, foi autorizada pelo município de Belo Horizonte, que está no âmbito de Belo Horizonte, ela tem autorizações. O Instituto do Patrimônio Histórico não caça autorizações, salvo o melhor juízo. No entanto, qualquer intervenção, seja ela da TAMISA ou da GUT, tem que passar pelo Instituto, a partir do momento do acautelamento. Secretário, eu não entendi. Do Quilombo, o que foi enviado? O senhor falou que foi enviado. Foi enviado um e-mail, que veio uma denúncia, uma denúncia ao Instituto do Patrimônio Histórico, que o Manso estaria na área, e está na área de abrangência da serra, no perímetro de entorno. O Instituto do Patrimônio Histórico enviou ao Ministério Público esse pedido de observação, enviou também à CEMAD. Eu continuo sem entender, secretário. Eu acho que eu não fui didática nos meus questionamentos, eu vou de novo. Vamos esquecer o Ministério Público. Porque o Ministério Público só começou depois. Sim. Certo? Sim. O Quilombo, Mango, Zungo, está na área de influência do empreendimento da TAMISA. Está. Nós temos uma convenção, que é a 169, da Organização Internacional do Trabalho, sobre consulta prévia, livre, informada. Consulta prévia, livre, informada. Não houve. É isso que você está perguntando? Não houve. Isso, não houve. Isso não foi uma preocupação do governo. Não foi. O Instituto do Patrimônio Histórico não perguntou. Não houve. Não houve. Não houve. A minha segunda pergunta é um cronograma. Quais são, então? As três audiências serão realizadas quando? Nós estamos em junho. Temos dois meses. Serão realizadas, eu te garanto, Beatriz, nós não temos a data. Ontem eu ainda até perguntei, mas eu pedi à presidência do IEFA que realize as três até o dia 30 do mês de julho, para que, no início do mês de agosto, nós possamos levar até o Conselho para a proteção. Então, até 30 de julho. 30 de julho. As três audiências serão realizadas. Exatamente. Terceiro ponto. A GUT não foi autorizada pelo município, não? Bom, eu... A GUT foi autorizada, eu tenho aqui, posso passar a cópia para o senhor? A GUT foi autorizada pelo Estado. É um termo de ajustamento de conduta. Sim, mas... Foi uma atuação direta do Estado com a GUT. É verdade. Então, o senhor me disse que foi autorizada pelo município. Não, a inicial, não é? Não, não teve. Não tem licenciamento? Ela não tem? Não, não. Foi tudo o Estado que fez. Eu vou... Aqui, achei. Achei aqui. Termo de ajustamento de conduta. Então, eu me peço desculpas pelo meu equívoco. Eu tenho conhecimento desse termo de conduta. Em algum lugar, Beatriz, e depois eu me comprometo se eu achar isso como documento, eu me lembro de ter visto que ela tinha sido autorizada pelo município. Se não foi, o termo de conduta eu conheço bem. Não, não foi. A autorização foi pela... Bom saber, bom saber. O secretário. Mas o senhor sabia disso desde a audiência que o senhor participou, no mínimo, da audiência promovida pela comissão especial. Pois eu me esqueci. Deixa eu concluir, por favor. Aí eu te devolvo a palavra. Nós fizemos uma audiência aqui. Eu, inclusive, questionei a questão da mineradora GUT. A mineradora foi autorizada pelo governo do Estado a atuar via um termo de ajustamento de conduta. Até então, ela não estava em condições legais de atuação. Foi o Estado, o governo do Estado, que, por um termo de ajustamento de conduta, tornou legal a atuação da GUT na Serra do Curral. E a pergunta, porque vocês estão afirmando que a mineradora está protegida. Isso eu tenho certeza que está. Mas vocês estão afirmando que a Serra do Curral está protegida. Então, a minha terceira pergunta é muito objetiva. A mineradora GUT está lá agora minerando enquanto nós estamos aqui. Vocês estão dizendo que a Serra está protegida. A Tamisa foi notificada. Nós vamos pedir cópia dessa notificação, porque a notificação só pode ser dizendo que ela está impedida de instalar, porque ela tem a licença de instalação. Então, a notificação só deve ter sido isso, ou outro assunto. Eu gostaria, inclusive, então, que o senhor detalhasse. A notificação para a mineradora Tamisa é de respeito a quê? O que ela não pode fazer, porque ela só tem a licença de instalação. E o que foi feito em relação à mineradora GUT? Porque nós já tratamos da mineradora GUT várias vezes, a última na reunião, na audiência da comissão especial aqui da casa. Então, para a gente, interessa saber o seguinte, a mineradora GUT está lá operando, mesmo com a portaria, mesmo com o decreto emitido pelo governo, dizendo que a Serra do Curral está protegida. Então, eu vou mudar a pergunta. O que o governo está fazendo para suspender as atividades da mineradora GUT, considerando o decreto e a portaria de proteção da Serra do Curral, que foram recentemente emitidas? A pergunta, então, acho que fica mais clara dessa forma. Eu vou... Eu não sei o que o governo está fazendo, as outras secretarias, ou a GE, ou a Secretaria de Meio Ambiente, porque só nesse momento ela foi acautelada. O nosso entendimento é de que o acautelamento, eu repito, ele não caça licenças. Com relação à mineradora Tamisa, houve o acautelamento, e, obviamente, toda e qualquer intervenção nova terá que passar pelo conselho. Se o conselho aprovar, ok. Eu acredito que a tendência é a preservar a Serra do Curral. É o pedido de todos nós. Eu vou insistir, secretário. Nós estamos com o tempo, só tem um colega inscrito. O acautelamento não caça licença. Então, a Tamisa está liberada para fazer a sua instalação, porque a licença da Tamisa foi concedida antes do decreto e antes da portaria. Voltamos ao mesmo ponto. A CEMAD, eu tive informação, isso foi uma conversa que nós tivemos, que a CEMAD não emitirá, é um compromisso da CEMAD, como eu disse naquele dia, não emitirá a próximo passo, que era a autorização de supressão de vegetação, até que o projeto seja enviado ao conselho, seja apreciado o projeto, o processo de tombamento. E onde eu acho esse compromisso que o senhor acabou de dizer? Vamos pedir a CEMAD. Então, vamos pedir a CEMAD. Vamos. Vamos pedir a CEMAD e voltamos em audiência aqui. Aqui não, porque não é na Assembleia Fiscaliza. E voltamos em audiência aqui na Assembleia para entender, então, essa notificação que foi feita para a Tamisa e esse pedido que será feito à CEMAD, para que nós possamos dar sequência à proteção da Serra do Curral. Lembrando que o município de Belo Horizonte pediu para embargar o empreendimento da GUT. Estou com a petição inicial, aliás, estou com a contestação do Estado, defendendo a GUT na discussão que o município levou ao judiciário, pedindo para que a GUT parasse de atuar. O Estado está defendendo a GUT, defendendo as atividades da GUT mineradora, dizendo que elas estão legais, dizendo que a mineração é de utilidade pública. A análise do presente processo deve observar o fato de que a mineração será mineração, atividade de utilidade pública, por previsão legal. Então, o que o governo está fazendo é que o governo está defendendo a mineradora GUT de continuar as suas atividades. É por isso que eu fiz as questões, porque aqui a SECUT traz toda a discussão da proteção da serra, tem decreto, tem portaria, mas, no judiciário, o governo está defendendo a continuidade da mineradora. E a mineradora está lá hoje, dia 30 de junho, 10 horas da manhã, minerando a serra, que o governo está afirmando que está cautelada e, portanto, protegida e não pode ter intervenções. Então, são essas as questões, mas nós vamos dar continuidade às discussões e reunião específica também, que agendaremos para o mês de agosto. Vou passar as considerações ao deputado Roberto Andrade, e aí eu vou consultar os colegas parlamentares que estão virtualmente conosco e o deputado Guilherme, que está presencialmente, se desejam se inscrever para fazer as suas considerações também. Deputado Roberto Andrade, com a palavra. Muito obrigado, presidente, deputado Beatriz Serqueira, deputado Guilherme da Cunha, nossos colegas que estão remotamente, deputado Mauro Dramonte, deputado Mauro Ribeiro, secretário Leônidas, toda a sua equipe aqui presente, senhoras e senhores. Secretário, eu vou fazer uma dinâmica diferente, vou te fazer alguns questionamentos aqui, algumas perguntas, e aí, à medida do possível, o senhor vai me respondendo. Eu sou... É, possível, secretário, possível, presidente. Perfeitamente. Presidenta. Presidenta, da forma que o senhor quiser. Presidenta. Secretário, eu sou um entusiasta da cultura, do turismo, e acredito também que o turismo, hoje, com essa grande revolução tecnológica, cada vez mais as vagas de emprego estão se... Em alguns setores, elas estão se... Nós estamos perdendo vagas de emprego, a mecanização, bancos, por exemplo, nós tínhamos agências de banco com 300, 400 funcionários, e, hoje, o banco está totalmente automatizado. Ao passo que o turismo, eu vejo como um grande fator de geração de emprego. Eu começo com a questão do turismo de evento em Belo Horizonte. Belo Horizonte, eu vejo com um grande potencial do turismo de evento em Belo Horizonte. Não só eventos empresariais, mas também eventos culturais, eventos empresariais, pela sua localização, pela sua estrutura hoteleira, pela baixa ocupação dos hotéis. E aí eu faço algumas perguntas. O que nós estamos fazendo para fomentarmos mais? Hoje, o nosso Expo Minas já está nas mãos da iniciativa privada, para poder ter nosso Minas Centro. E te pergunto uma pergunta específica. Em uma reunião que eu tive com o Fernando Marcato, se não me engano, o Mineirinho estava no processo de uma concessão. Em que pé está essa questão do Mineirinho? Ele vai ser realmente entregado à iniciativa privada, porque é um grande espaço, é um grande equipamento que poderia ser muito aproveitado nessa questão de turismo de evento. Um show que se faz em Belo Horizonte, quando se traz um artista, um próprio jogo de futebol, um cruzeiro, até, naturalmente, o cruzeiro traz mais público de fora. É um fator de geração de renda, que movimenta a economia de Belo Horizonte em função desse evento. E os eventos culturais também. Nós vamos em São Paulo, constantemente, nós vamos ver um show, um musical, que movimenta muito a economia, os restaurantes, os hotéis e os eventos também de empresários. Então, a minha primeira pergunta é isso. O que a nossa secretaria tem planejado para Belo Horizonte, especificamente, na questão do nosso turismo de evento, dos nossos equipamentos que nós temos, especificamente sobre o Mineirinho, que eu não tive mais notícias sobre a sua concessão para a iniciativa privada, para reformar aquele espaço e que ele seja realmente aproveitado. Obrigado, deputado. O senhor tocou em um assunto muito interessante. Ontem eu estava lendo um dado da WTTC que mede os empregos e a questão da tecnologia e como o turismo avança no mundo. Eu li um dado que eu fiquei muito impressionado, que nos próximos 20 anos, 40% dos empregos do mundo serão do turismo. E aí eu falei assim, gente, mas como pode? E aí o texto vai explicando. Bom, nós temos um mundo cada vez mais tecnológico, a possibilidade de morar em vários lugares e trabalhar online, então a moradia tende a ser volátil. E o turismo necessita de mão de obra, é quase que a economia criativa inteira trabalhando, e também a prestação do serviço. Você tem o artesanato, que é a manufatura, ou seja, que gera muito trabalho, você tem que limpar a pousada, você tem que servir café, ou seja, o número de pessoas que trabalham na rede do turismo, dos eventos, de tudo isso é muito, é muito grande, e não tem máquina que faça ainda. Então, assim, e outra coisa, e entra a experiência, porque as pessoas não querem ir, por exemplo, para uma pousada e não ver ninguém. Há alguns lugares onde você pega a chave, em cidades grandes, é tudo automático, é BNB, mas a experiência de estar com as pessoas, de entender os lugares, de ser bem recebido é uma tendência. Por isso que eu acho que nós geramos 80 mil empregos em um ano. Ou seja, é impressionante esse número no setor criativo e, sobretudo, no setor de turismo. Então, eu acho que a tecnologia, ela contribui para a venda de passagens, para comunicar às pessoas, fazer com que as pessoas viajem, facilita a vida, mas chegar no lugar precisa de gente, precisa de guia, precisa de gente para mostrar, precisa de alguém que dirija a lancha. Então, ela realmente é uma potência. Os eventos em Belo Horizonte, graças a Deus, ele voltou a ter um boom. Outro dia, eu até vi uma reportagem do Tempo, em Belo Horizonte, vive um boom de eventos que existiam antes da pandemia, que voltaram e outros novos. O governo do Estado, por exemplo, a CEMIG abriu 10 milhões. Isso ilustra muito bem. Outro dia, nós estávamos em uma reunião com o Comitê de Patrocínio, e o Bianchini, diretor da CEMIG, disse que disponibilizamos 10 milhões via lei de incentivo para eventos. Ele disse assim, e para a arte, para a cultura, para todas as áreas, para o teatro, que quase todos têm um papel de evento. E 80% eram de festa, da cidade, de arte e cozinha mineira, que é responsável hoje por 30% do nosso turismo, colocou, no ano passado, 4,5 bilhões de reais. Esse edital CEMIG ainda está aberto, 10 milhões, que são patrocínios para os 120 milhões que nós temos disponibilizados na nossa lei de incentivo. Qualquer pessoa pode entrar hoje e propor o seu evento, propor a sua atividade cultural. O mês, nós estamos aprovando os projetos em mais ou menos um mês. Para a região metropolitana, no mês de agosto, isso me preocupa muito, essa interligação da região metropolitana, nós faremos um grande festival, em agosto, com arte, com os 44 municípios, já com um acordo, para que, no mês de agosto, que é um pouco parado, o mês de agosto é parado, porque você tem as férias, depois vem agosto. Então, nós faremos uma grande atividade em parceria também com patrocinadores e, sobretudo, com os municípios e criando as rotas turísticas para o município. Belo Horizonte tem o maior número de hotéis de Minas Gerais. Belo Horizonte se transformar-se no hub de distribuição para a região metropolitana, inclusive para cidades como Ouro Preto, que tem, nos finais de semana, 100% de ocupação, é muito importante, porque são viagens de um dia que a Serra do... os parques, a Serra do Cipó, enfim, podem viver em Belo Horizonte. O Mineirinho, eu vou confirmar essa informação, mas, salvo engano, acho que a minha EPQ pode dizer, há 15 dias ele foi concedido. É, ele já foi concedido, teve sucesso. de tal da CINF, então, ele foi concedido. Agora começa a reforma e já teremos mais um espaço importante para os eventos. É ótimo, porque eu não tinha essa informação, porque foi através da Secretaria de Infraestrutura. Secretário, Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu tenho... eu sou... tenho... apadrinho grupos de dança, de crianças, pela dança, a inclusão social através da cultura, e eu tenho um carinho muito especial pela dança. Mais lá na minha região de Viçosa, mas, enfim, a impressão que eu tenho, se eu estiver falando alguma bobagem, o senhor me corrige, mas Belo Horizonte já foi mais, Minas Gerais já foi mais a capital da dança do Brasil. Nós perdemos um pouco essa característica de Minas Gerais ter essa marca forte de ser a capital da dança, Belo Horizonte ter essa parte, esse setor da cultura com mais presença, mais pungente. Eu digo isso porque eu tenho um grupo de dança lá na minha região, que eu sou o padrinho lá, essa meninada lá, desde a dança de rua, balé, vários tipos de dança, inclusive vão ter um festival agora, esse final de semana lá, e a impressão que eu tenho é que a dança ficou, perdeu muita força que ela tinha aqui em Belo Horizonte. Se eu estiver errado, o senhor me corrija, se eu estiver certo, fica aí a sugestão para o senhor, na sua secretaria, que volte aí a ter a dança como uma, essa marca importante que Belo Horizonte tinha. O senhor está com toda razão. a dança, isso, quando eu estava na prefeitura de Belo Horizonte, era uma preocupação muito grande. Nós perdemos muito, a dança perdeu muito. Houve uma mudança muito drástica na questão da dança clássica, para, lembra das academias de jazz, que nós tínhamos, e hoje as academias fazem a dança para exercícios, com um fim específico. A dança de rua, que grande, ganha um espaço muito grande. No entanto, talvez de todas as artes, a dança, e eu coloco também as artes plásticas, sejam as que precisam, precisam de um olhar mais apurado. A dança, eu até outro dia, conversando com o setor da dança, o Igor, de abrir um edital específico para a dança, para fomentarmos a dança. Mas eu quero ressaltar, para o interior, é muito importante o projeto que nós estamos tratando com a Assembleia do Decentra Cultura. O Decentra Cultura, ele vai possibilitar que os recursos, hoje 95% dos recursos ficam em Belo Horizonte. E Belo Horizonte é uma cidade de matriz comercial. Nós vamos poder juntar, por exemplo, 20 empresas, 30 empresas, e essas empresas aumentam o ICMS e vão poder patrocinar. um problema muito da dança e de todas as artes é o fomento. E, para o interior, chega até zero a contrapartida, porque nem tem condições de ter indústria, mas também permitir o comércio. Isso vai ser um grande salto, porque, pasme, 95% dos recursos ficam em Belo Horizonte, e, mais do que isso, nós estamos sobrando 70 milhões de reais por não captar. Uma viçosa, não precisa lembrar de viçosa, mas eu fico ferido do senhor ter já essa visão de alguma coisa específica. Por último, secretário, ontem o secretário de Agricultura esteve aqui, e nós falamos muito do circuito, o nosso queijo, hoje ele está muito no mundo, o queijo tornou um queijo premiado. Nós temos um produto em Minas Gerais, que nós temos lá na Escócia, o circuito do uísque, do vinho, nem precisa falar o que existe no mundo, hoje, em termos de visita vinícola. Nós temos um produto em Minas Gerais que ele é excepcional, mas é muito mal explorado, tanto turisticamente quanto na questão do controle da qualidade, que é a cachaça. Então, nós, inclusive, pedimos, nós vamos fazer aqui uma audiência para discutir a questão da cachaça, como fator de geração de renda, da produção da cachaça, mas também como fator de turismo, das pessoas visitarem os alambiques para fazer a degustação. Então, fica aqui o convite já para participar também, a Secretaria da Cultura e do Turismo, de participar também dessa discussão para a gente transformar a cachaça. A cachaça, nós temos uma cachaça de boa qualidade, mas ela não tem um controle de qualidade, ela não tem o marketing que ela merece, ela não tem a questão de embalagem, enfim, mas que ela pode também esse circuito, como o café também, em Minas Gerais, ele pode se tornar também um, além de gerar os empregos, gerar também uma questão de turismo, as pessoas visitarem, as grandes fazendas de café, os produtores, também os pequenos produtores. Então, fica aqui também essa sugestão desse circuito nosso que a gente quer discutir mais a produção de cachaça aqui na nossa região, como também um polo de turismo e de um fator também de melhorar a questão da produção de cachaça, conforme a discussão nossa com o secretário de Agricultura, Otález. Muito obrigado, secretário, parabéns pelo seu trabalho à frente da Secretaria de Turismo e Cultura. Cada deputado, eu passo as considerações ao deputado Guilherme da Cunha. Bom dia, presidente, bom dia ao colega Roberto Andrade, também aqueles que nos acompanham de forma remota. Bom dia, secretário, e toda a sua equipe aqui presente. Parabéns pelo trabalho que vem sendo realizado, um trabalho, como podemos perceber, está impactando a vida de muita gente e conseguindo transformar a realidade em diversos cantos de Minas Gerais. Destaco aqui, especialmente, a geração de empregos muito expressiva no setor de turismo. A gente tem dados aqui divulgados nessa semana pelo governo do Estado, comemorando e destacando a criação de 503 mil postos de trabalho em Minas Gerais com carteira assinada, desde o início da gestão. E Minas Gerais é o segundo Estado do país que mais gerou postos de trabalho. E quando a gente observa que desses 503 mil, 81 mil vieram do setor de turismo, um único setor gerando um percentual tão expressivo dos empregos criados em Minas Gerais, a gente tem a certeza de que é um setor que merece mais apoio, mais investimento, merece certamente que seja considerado como prioridade no Estado. E eu ainda destaco um outro fator muito importante nessa geração de empregos no setor de turismo, que é a capilaridade desses empregos e a natureza deles. A capilaridade, porque espalhado em todo o Estado e chegando nas menores cidades. É muito diferente de quando uma grande indústria se instala. Vamos imaginar a Heineken que anunciou a sua instalação no município de Passos. Haverá uma geração expressiva de empregos naquele município, naquela região, eventualmente, numa cadeia de fornecedores. Mas isso não se traduz numa geração de empregos no Vale do Mucuri, por exemplo. Agora, o setor de turismo, quando cresce, e cresce da maneira que tem crescido aqui em Minas, ele gera empregos em todo o Estado e empregos com uma natureza, muitas vezes, de primeiro emprego. Emprego de treinamento, emprego para a pessoa que busca uma recolocação e uma oportunidade na vida. Empregos que não vão exigir, na maior parte das vezes, não em todos, mas na maior parte das vezes, que a pessoa tenha realizado cursos que podem ser de alto investimento, cursos que podem ser escassos no mercado. é um setor que realmente transforma a realidade local. Sob esse ponto de vista, e aqui buscando entender qual o planejamento da secretaria para esse restante de mandato, mas quero crer não apenas para isso, mas com uma visão de longo prazo, também um planejamento para os próximos anos, quais são as iniciativas no setor de turismo que a secretaria enxerga que vão poder manter ou mesmo aumentar esse processo de geração de empregos, esse processo de espalhar crescimento pelos quatro cantos do Estado e de permitir a transformação da realidade em tantos municípios. O programa Reviva Turismo, já anotei aqui, teve esse excelente resultado. Há uma previsão de expansão ou continuidade dele? Há outros programas também em instalação para que a gente possa seguir nesse ritmo de crescimento de empregos e transformação de vidas? Esse questionamento é o que eu gostaria inicialmente de ver atendido. Obrigado, deputado Guilherme, pela pergunta. É interessante, só para ilustrar, nós fizemos, Lavras Novas possui 800 moradores e tem 1.300 empregos e 44 pousadas. Faz a conta, 44 pousadas, 1.300 empregos e as pessoas vêm para trabalhar porque o povoado, o distrito de Ouro Preto não absorve. Exatamente ontem, eu até tenho feito uma reflexão junto com a minha equipe, se a gente não deveria acabar com o projeto Reviva Turismo porque o turismo já reviveu, isso está claro. Mas, como nós temos um compromisso, o projeto foi lançado até dezembro de medir o emprego, então, nós vamos continuar com esse nome. Mas, ontem, nós já lançamos um novo projeto que é o Minas para Minas, Minas para o Mundo. Eu até brinquei e falei assim, antes nós tínhamos Minas para Minas, Minas para o Brasil e Minas para o Mundo. Falei assim, gente, Minas é o Mundo. Então, Minas para Minas, o que não é Minas é o Mundo. E aí, nós lançamos esse edital de 5 milhões de reais para promoção em redes sociais, 42 prêmios para as IGRs, para os municípios de toda Minas Gerais. Circuito turístico, dá para estender todos os circuitos turísticos. Todas as regiões, o Vale do Mucuri, o Vale do Jequitinhonha, possui uma, eu acho que é do turismo que pode mais se despontar no momento de experiência e de vivência, sobretudo, turismo de base comunitária. Então, o Minas para Minas, o Minas para Mundo, aconteceu o seguinte, as pessoas estão viajando em Minas, 2 milhões de pessoas por mês, dentro de Minas. São Paulo vem todo para o Sul e para as regiões lindeiras. As regiões, as cidades que estão próximas, Bahia, o Norte, elas vêm porque nós fizemos um marketing nesses lugares. No entanto, precisa de trair outros turistas. Então, Minas para o Mundo é muito importante. E aí, nós, juntamente, em transversalidade com a cultura, em setembro, nós faremos uma grande ação em Portugal, que é o nosso segundo emissor de turistas, e de Portugal nós temos uma boa conexão e de lá se conecta-se com a Europa, levar os 90 músicos da Filarmônica, nós vamos levar gestores, nós vamos levar a imprensa, nós vamos, no dia 7 de setembro, aproveitando essa data da independência na Torre de Belém, a Filarmônica vai fazer um grande concerto, nós vamos levar o queijo, nós vamos levar o café, nós vamos levar a nossa cultura, sobretudo a cultura popular, porque eu descobri, isso é muito interessante, imagine só, outro dia veio a ministra da cultura de Portugal e ela falou que, e eu mostrei para ela o caretagem, que é uma dança e um povo que existe há 274 anos em Paracatu, lá no Noroeste. Ela me disse, em Portugal temos os caretos, e os caretos só existem em uma cidade de 23 casas, e uma é a festa medieval, e no ano passado foi patrimônio mundial, 274 anos depois, elas vão se encontrar na Torre de Belém no dia da independência. Então, mostrar a cultura popular, mostrar o que nós temos, a mineridade, essa forma de receber com os prêmios que nós já recebemos como o lugar mais acolhedor do planeta, entre os 10, pela plataforma Booking, investir na promoção, 5 milhões, mais 16 milhões que nós vamos investir no Minas para o Mundo, é atrair um turista com um ticket maior. Eu acho que agora nós temos que expandir. Outra preocupação é a infraestrutura. Não sei se, o senhor deve estar acompanhando, no final de semana é difícil já, nos feriados, achar vaga nos hotéis dos principais destinos. Precisa, Minas precisa de ter mais resort para podermos atrair mais grupos maiores, por exemplo, Ouro Preto não tem, só pousadas. Então, nós não conseguimos, por exemplo, atrair um voo lotado de turistas. Isso precisa de expandir. Aí o BDMG está aí com a linha de crédito para os municípios e também para o setor privado para isso. Perfeitamente. Muito obrigado, secretário. Gostaria aqui de apresentar mais alguns pontos. Tem a palavra, presidente? Perfeitamente, deputado. Muito obrigado. Um outro ponto, senhor secretário, que me traz uma preocupação é em relação à parte gastronômica que se confunde muito com o cultural, também com o turismo no nosso estado. Estive recentemente em reunião com a Abrazel, que me relatou uma certa dificuldade que eles possuem em razão de infraestrutura de transporte por conta dos horários de funcionamento deles. São estabelecimentos que fogem um pouco a esse padrão do funcionamento das 8 às 18, muitas vezes é quase que o inverso disso, e que, na hora de transportar os funcionários, funcionários que muitas vezes fazem movimento pendular entre cidades num transporte metropolitano que, portanto, estaria ao alcance do estado de Minas Gerais fiscalizar e também licitar, se for o caso, eles têm uma dificuldade de que o funcionário consiga principalmente ir embora para casa ao final do turno. Sim, é verdade. Só um instante. Pode abaixar um pouco. Obrigado. Tem dificuldade de transportar o funcionário de volta para casa ao final do turno. E uma das medidas que a gente, Ventilou, que poderia ser solução para isso seria permitir que esses estabelecimentos, que muitas vezes se reúnem em polos gastronômicos, como, por exemplo, a região da Savas, só para a gente citar um bastante óbvio e bastante próximo aqui da Assembleia, vários estabelecimentos, eles possam fazer uso de transporte fretado, de fretamento contínuo, como as grandes empresas têm fretamento contínuo para levar seus funcionários, de fazer uso desse transporte fretado para levar seus funcionários embora. Porque não justificaria colocar todo o sistema de ônibus da cidade da região metropolitana em funcionamento, gerando despesas elevadíssimas, que se traduzem depois no custo da passagem, para funcionar por conta de um setor específico que, no fim das contas, não vai encher tantos ônibus assim. Mas eles não podem fazer uso hoje dessa opção, porque o fretamento contínuo só é permitido para funcionários de uma mesma empresa. e, no caso de um polo gastronômico, vão ser funcionários de vários restaurantes diferentes, funcionários de vários bares diferentes. Eles não poderiam se juntar em uma associação para contratar uma van que transporte os funcionários de volta ou para as suas cidades ou para as suas residências, caso, dentro do município de Belo Horizonte. Se este problema está no radar da Secretaria de Cultura e Turismo, que a gente sabe, engloba também a gastronomia, ou, se não estando no radar, é uma medida que pode ser proposta junto à Secretaria de Infraestrutura por uma nova regulação no fretamento contínuo para permitir que muitas empresas, pequenas empresas, como são próprias do setor de turismo, se associem para transportar seus funcionários e, com isso, poderem ter mais facilidade na hora da contratação e proporcionar melhor qualidade de vida para seus trabalhadores. sei que pegar de bate-pronto numa matéria que parece novidade, porque minha reunião com a Brasel foi essa semana, pode deixar no aperto, mas se seria possível a gente encaminhar essas questões o mais rapidamente possível, porque a retomada do setor hoje está sendo prejudicada por essa dificuldade no transporte dos funcionários, especialmente na saída do turno. Não, eu realmente não tinha essa reflexão, sabia do problema, mas já acatei. Eu acho que nós devemos chamar aí, talvez, a CDL, a Brasel e a CINFRA, vamos conversar sobre isso e propor uma solução perfeita, o fretamento. Esse problema, e muitos restaurantes que fecham muito cedo, fecham por conta de transporte, nós sabemos disso. e eu acho que isso deve se repetir em várias cidades, não é só em Belo Horizonte. A vida gastronômica dos bares, restaurantes de Minas Gerais, ela é riquíssima. Vou levar em consideração e vamos montar essa comissão e dou retorno. Muito obrigado, secretário, não apenas pelas respostas, mas pelo apoio aqui na ideia, fico bastante satisfeito. Presidente, eu dou-me por contemplado aqui com as respostas apresentadas. Havendo novos questionamentos, eu tomaria a liberdade posteriormente de procurar diretamente a secretaria, já que temos excelente relação e a secretaria sempre de portas abertas e muito disposta a colaborar com os trabalhos dos parlamentares aqui da Assembleia. Muito obrigado, secretário, e parabéns a toda a equipe. Bem, obrigada, deputado. Nós não temos mais colegas parlamentares inscritos. Secretário, eu só fiquei com uma dúvida. O perímetro do tombamento que será encaminhado para a votação no Conep, ele é o mesmo ou diferente do dossiê? É o mesmo. O mesmo. O mesmo. Eu quero também registrar, nós estamos em contato, em tempo real, com a comunidade lá na Serra do Curral, e quero dizer ao senhor, toda a sua equipe, ao governador do Estado, que fez o decreto, depois a Uefa Portaria, e todos dizendo que a Serra do Curral está protegida, estão saindo da serra diariamente 12 caminhões cheios durante o dia. Quando chega de madrugada, a atividade se intensifica, chegando a 40 caminhões que saem toda madrugada. Eu estou dizendo isso depois do decreto assinado pelo governador, depois da portaria do Iefa, do grupo de trabalho que foi criado. Então, hoje, hoje, não sei, porque, às vezes, quando a gente fala, as pessoas acompanham aqui, pode ser que diminua o número de caminhões. Então, vou dizer, ontem, durante o dia de ontem, saíram da Serra do Curral 12, no mínimo, 12 caminhões cheios transitando, não só saíram, transitando 12 caminhões cheios da mineração feita pela GUT agora. E, quando chega de madrugada, o trânsito é superior a 40 caminhões. Agora, com o decreto do governador dizendo que a serra está protegida, com a portaria do Iefa dizendo que está tudo protegido. Então, nós estamos alertando de que não está. A mineradora GUT está lá minerando a Serra do Curral enquanto nós estamos conversando aqui, enquanto as pessoas vão ver a reprise desse nosso Assembleia Fiscaliza. Estou protocolando na Comissão de Desenvolvimento Econômico o pedido de informações à SEMAD sobre o processo de licenciamento da mineradora Tamisa, incluindo o estado atual do processo com relação à autorização para a supressão da vegetação por parte daquela empresa, com base aqui nos debates feitos durante as nossas atividades. Alguma consideração? Posso finalizar? Pode, pode. Nós não temos nenhum outro colega parlamentar inscrito, todos os colegas foram inscritos, o secretário fez a sua apresentação e também respondeu todos os questionamentos aqui dos colegas parlamentares. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que estiveram conosco, virtualmente, deputado Mauro Tramonte, deputado Dalmo Ribeiro e deputado Carlos Pimenta, presencialmente, deputados Guilherme da Cunha, Roberta Andrade e Beatriz Serqueira. Agradeço a presença do secretário Leônidas Oliveira e também de toda a sua equipe aqui conosco. Determino a laboratura da ata e encerro os trabalhos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.